A nomenclatura que você vai aprender dentro dos cursos, quando você começa a entrar na parte de modelagem de dados, a gente fala que essa tabela dados é a tabela fato, e as tabelas de configurações são as tabelas dimensões. Por que fato e dimensão? Você pode pensar assim, aqui são os fatos das coisas, o que aconteceu? Significa que quando eu falo o que aconteceu, eu posso vender o produto 3 mais de uma vez. Aliás, é muito bom que eu venda esse produto milhares de vezes. E eu vou repetindo, produto 3, produto 3, então aqui eu tenho a repetição do dado. São os fatos que aconteceram, tá? Na tabela aqui de dimensão, eu não tenho repetição, porque não faz sentido eu ter dois produtos com o mesmo código. O produto 3 chama mouse e o produto 3 chama, por exemplo, sei lá, caneta, certo? Não faz sentido, porque fala, pô, o 3 é quem? Então isso daqui é um erro. Quando você faz relacionamento de dados, é muito comum a gente usar o termo um para muitos, né? De um para muitos. Então aqui é um só. Eu tenho uma vez registrado esse cara, e aqui ele aparece muitas vezes. Por isso que a gente fala de relacionamento de um para muitos, tá? É muito comum a gente ouvir esse termo. Então isso não pode acontecer, correto? Então vou até apagar essa linha aqui, ó. Vou dar um CTRL menos aqui, apaguei. Então, ó, selecionei tudo, dei um SHIFT espaço, marquei até o final, CTRL menos, eu apago, tá? Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL